Segredos Segredos umas às outras Sem a gente perceber A pica não quer mudar Da sua gente a maneira Os homens vão para o mar As mulheres para a ribeira Os homens vão para o mar As mulheres para a ribeira Moraria mãe do fado Que malhoa quis pintar Triste canção que nasceu Para sofrer a cantar Triste canção que nasceu Para sofrer a cantar Matragou a marinheira Sempre formosa e ladina Matragou a marinheira Sempre formosa e ladina Anda por Lisboa inteira No pregão de uma varina Anda por Lisboa inteira No pregão de uma varina Um bairro alto, triste e belo A vê-lo sempre imponente A olhar para o castelo Que mora ali mesmo em frente A olhar para o castelo Que mora ali mesmo em frente Cinco destinos dispersos Com cinco quinas por coroa Cinco bairros Cinco bairros Cinco versos Um poema que a Lisboa Cinco bairros, cinco versos Um poema que a Lisboa Aplausos 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 Aplausos